Como solicitar a segunda via do cartão de crédito Clique Itaú. Vou mostrar aqui para vocês como solicitar a segunda via pelo aplicativo da conta Itaú. É bem simples fazer esse processo, mas tem algumas pessoas que tem dúvidas. Aí é bom assistir esse vídeo até o final. Mas antes de tudo, peço para você se inscrever, deixa um like no vídeo para ajudar o canal. Já na tela inicial da sua conta Itaú, você vai clicar em produtos. Nessa tela você vai clicar em cartões. Essa é a tela de cartões. Aqui está o seu cartão, o limite disponível, o limite total, a fatura do mês. Você vai puxar a tela um pouco para cima, até encontrar a opção segunda via do cartão. Você vai procurar essa opção. Você encontrou a opção segunda via do cartão, você vai clicar em cima. Nessa tela vai estar o seu cartão Clique. Caso você tenha outro aqui na sua conta Itaú, vai aparecer outros. Você vai clicar em cima do cartão Clique Itaú. Você vai clicar em cima. O que aconteceu com o seu cartão? Aqui você vai clicar em cima do motivo por qual você está solicitando a segunda via. Tem várias opções. Só você puxar a tela para cima, vai aparecer mais opções. Você vai clicar em cima da opção por qual motivo você está solicitando a segunda via. Eu não tenho motivos para solicitar a segunda via. Eu só estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês. Eu vou marcar a opção cartão quebrado. Antes que eu esqueça pessoal, não paga nada para solicitar a segunda via. Você pode pedir a segunda via totalmente de graça, sem pagar nada. O novo cartão, a segunda via, vai vir com a numeração totalmente diferente. O seu novo cartão vai vir com a numeração diferente do cartão atual. Você vai clicar em cima da opção por qual motivo você está solicitando a segunda via. Você clicou na opção? Vai vir essa tela. Sentimos muito que isso aconteceu. Você vai clicar em continuar para solicitação de segunda via. Você vai clicar em cima. Novamente, você vai clicar em cima da opção por qual motivo você está solicitando a segunda via. Você vai clicar em cima de uma dessas opções. Veio essa tela. Confirme os dados. Aqui vai estar o seu cartão clique. E os quatro últimos dígitos do seu cartão. O motivo. Por qual motivo você está solicitando a segunda via. E o seu endereço. Você vai olhar aqui o seu endereço. Se você quer que o cartão venha para esse endereço. Você vai deixar do jeito que está. Se caso você queira que venha para outro endereço. O seu cartão. Você vai clicar em alterar endereço. Para o seu cartão chegar no endereço que você colocar. Esse endereço que apareceu aqui. É o mesmo que você cadastrou na sua conta do Banco Itaú. Ou na solicitação do seu cartão. Alterando o endereço. Você vai colocar o novo endereço. Vai confirmar. E automaticamente vai voltar para essa tela. Esses dados. Está tudo certinho. Incluindo o endereço. Você vai puxar a tela para cima. Clique em confirmar. Você vai digitar a senha do cartão da conta. É a senha de seis dígitos do seu cartão da conta. Você digitou a senha do cartão. Pronto. Veio para essa tela. A segunda via do seu cartão foi solicitada. Chega em até dez dias úteis. Realmente pessoal. O seu cartão pode chegar em até dez dias. Porque o Banco Itaú sempre é pontual. Enquanto isso. Você pode usar o cartão virtual. Quando esse cartão chegar. Eu vou mostrar para vocês. Como desbloquear. Lá no aplicativo dos cartões do Banco Itaú. Você pode acompanhar a entrega. Aqui mesmo. Pelo aplicativo da conta. Ou pelo aplicativo dos cartões do Itaú. Eu vou deixar um vídeo. Na descrição. E nas telas finais. Como fazer o desbloqueio desse cartão. Lá no aplicativo dos cartões do Banco Itaú. Dúvidas? Deixe aí nos comentários. Se inscreva no canal. Deixe um like no vídeo. Vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.